Quero fazer uma sobrancelha hoje loira, então vou usar esses ativos de água. Tô querendo usar o branco com o amarelo, pra poder fazer um tom meio de loiro. E estou querendo usar só o branco pra fazer dois tipos de fios diferentes, tá? Até porque quando você descolore a sobrancelha, não vai ficar apenas um tom de loiro. E sim, um tom mesclado. Tá passada? Vai dar certo, ninguém sabe. Ah, eu sei noção, Zumiri. Ó, vai ficar bem clara, tá? Mas depois a gente vai vir acentuando isso daqui, tá? Olha lá, olha lá como a história tá acontecendo. Ai, que lindo! Tem um ativo de água, tá? Olha que legal o efeito desse pincel. Bom, irmãs, esse foi o resultado, tá? Espero que vocês tenham gostado da sobrancelha. Agora eu vou fazer a técnica dos olhos separada desse vídeo. Beijo!